Eu gostaria de cumprimentar aos bebês, as gestantes, as crianças e todos aqueles que nos assistem com a paz do Senhor. Vamos clamar pelo sangue de Jesus. Vamos fazer esta oração? Vamos fechar os olhos. Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus, pedindo paz, alegria. Senhor, limpa os nossos corações. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém! Aleluia! Vamos começar a louvar o nome do Senhor? Vamos cantar, Quero Ser Fiel. Quero Ser Fiel a Ti, Jesus Fazer sempre a Tua vontade, guardar a Tua Palavra, que é luz e vida para o meu caminho. Ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, ser fiel, até meu Jesus voltar. Quero andar na Tua luz, Senhor. Só assim estou seguro, quero proclamar em alta voz. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo e reina em meu viver. Ser fiel, ser fiel, ser fiel, ser fiel até o fim. Ser fiel, ser fiel, até meu Jesus voltar. Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Agora nós vamos cantar mais um hino, Como uma folha ao vento. Como uma folha ao vento, voa pra lá e pra cá. Eu também quero estar. Eu também quero estar onde o Espírito Santo mandar. Não faço mais o que eu quero, mais o que Deus revelar. Como uma folha ao vento, voa pra lá e pra cá. Eu também quero estar onde o Espírito Santo mandar. Eu também quero estar onde o Espírito Santo mandar. Eu também quero estar onde o Espírito Santo mandar. Hoje nós vamos aprender mais uma história linda da Bíblia, da Palavra de Deus, esse livro aqui. Vamos ler junto com a tia? Em 1º Reis, no capítulo 21, verso 3, diz assim... Hoje nós vamos aprender a guardar a herança. Mas o que é herança que nós devemos guardar? Herança é aquilo que nós recebemos de mais precioso, de mais valioso dos nossos pais. Então os nossos pais nos dão uma herança que é algo muito importante, que tem muito valor. Na história de hoje, é a história de Nabote. Olhem só Nabote aqui. Nabote é esse coração. E ele recebeu de herança dos pais dele, vejam só, uma vinha. Isso aqui é uma vinha, uma plantação de uvas. Vocês estão vendo? Olhem que bonita ela é. Esta vinha aqui, ela é uma herança que Nabote recebeu de seus pais. E Nabote sabia muito valorizar essa herança. Sabem por quê? Nabote cuidava da vinha dele. É, ele sabia que ela era muito importante para ele. Mas olhem só, do lado da vinha tem um palácio. Vocês estão vendo aqui o palácio? E nesse palácio mora um rei, o rei Acabe. Olhem ele aqui embaixo, esse coração aqui vazio. É, esse rei aqui, ele era desobediente, não agradava ao Senhor. E quando ele viu essa vinha do lado do palácio dele, ele quis esta vinha para ele. Ele queria transformar a vinha numa horta. E ele foi lá e pediu para Nabote. Falou assim, Nabote, me dê esta vinha. Eu posso te dar uma outra muito melhor, ou senão eu posso te pagar, te dar dinheiro em troca da vinha. Mas vocês sabem qual foi a resposta de Nabote? Ele falou, não, não vendo e não troco. Guarde-me, o Senhor, de que eu dê a minha herança para você. Então essa foi a postura de Nabote. Ele falou, não, não vendo e não troco. E qual será o ensino que Deus tem para nós com esta aula? Sabe qual é? É que nós também temos uma herança. O nosso Pai Celestial nos deu uma herança linda. E esta herança é a nossa salvação. E nós precisamos guardar esta herança. Nós precisamos guardar a nossa salvação. A nossa salvação em Cristo Jesus. Ela é o nosso bem mais precioso. É o nosso bem maior. É tudo de mais importante que existe na nossa vida. É a nossa salvação. Então a salvação é o nosso bem maior. É a nossa herança. Nós precisamos aprender a guardar a herança. Nós precisamos aprender com Nabote. Nabote guardou a herança dele, que é a vinha dele. E nós também temos uma herança maravilhosa em Cristo Jesus, que é a nossa salvação. Nós precisamos guardar a nossa herança. Vamos guardar a nossa salvação. Porque através da nossa salvação, nós vamos morar com Jesus Cristo lá no céu. Agora uma palavra para os pais irresponsáveis. Nós precisamos transmitir a herança da fé para os nossos filhos, para as nossas crianças. É nossa responsabilidade transmitir a herança, os ensinos da palavra do Senhor, para que eles possam viver nesta vinha maravilhosa, que é a obra do Espírito Santo de Deus, cheios do Espírito Santo, amando a obra do Senhor. Agora nós vamos cantar mais um hino. Eu quero andar sempre com Jesus. Eu quero andar sempre com Jesus. A eternidade Ele me conduz. E quando a luta tiver que enfrentar, Ele estará a me proteger. Sustenta-me, pega a minha mão. Levanta-me, dá-me a salvação. Crescer com Ele é o maior tesouro. Trabalhar para Ele é a minha adoração. Trabalhar para Ele é a minha adoração. Glórias a Deus! Vamos fechar os olhos para encerrarmos a aula? Vamos fazer uma oração. Senhor, nós Te glorificamos por esta aula. Te agradecemos pela Tua obra, que é o nosso bem maior. Pela nossa salvação, nós Te louvamos por tudo. Aceita esta aula no Teu altar, em nome de Jesus. Amém. A todos, a paz do Senhor! Amém. Amém. Amém.